O Santuário do Senhor Bom Jesus da Lapa é um dos mais antigos santuários do Brasil e recebe romeiros e visitantes há mais de três séculos, desde a chegada do primeiro pelegrino Francisco de Mendonça Mar, em 1691. O que atrai as pessoas até aqui é a fé no Bom Jesus, a beleza do lugar, a paz e renovação que ele oferece. Nesses mais de três séculos, o Santuário do Bom Jesus da Lapa tem sido um refúgio espiritual, abrigo seguro, uma tradição histórica de Romarias. Ao longo do tempo, algumas adequações para o cuidado com os nossos pelegrinos foram necessárias. Investimos na ventilação dos espaços, na iluminação, na sinalização clara para a segurança de todos, tanto nas áreas internas quanto na subida ao morro. Em 2024, adquirimos uma nova ambulância, além de termos uma equipe de colaboradores preparados para qualquer eventualidade. O Santuário do Bom Jesus da Lapa existe desde o século XVII e sempre se adaptou às mudanças de cada época. Mas algumas coisas não mudam. Suas características naturais, a forma de resguardar e preservar as Romarias e suas portas sempre abertas para acolher a todos com responsabilidade, zelo e muita alegria. Santuário do Bom Jesus da Lapa Romaria 2024 Santuário do Bom Jesus da Lapa Amém . Sonho do Bom Jesus da Lapa